LCA Voiter, será que vale a pena? Provavelmente você viu esse investimento lá no Banco Inter, se tiver em outra plataforma eu não sei, mas eu vi lá no Banco Inter e me chamou muita atenção. Eu vi pessoas vindo aqui no canal perguntando sobre essa LCI, sobre essa LCA, se valia a pena, e eu resolvi criar esse vídeo aqui para simular, para analisar tanto essa LCA da Voiter disponível no Banco Inter para aplicação e comparando com uma própria LCI que o próprio Banco Inter disponibiliza e emite, para a gente comparar e ver na prática qual que faz mais sentido, se é arriscado, se não é, quais que são os prós, os contras, e nesse vídeo você vai encontrar tudo isso aqui direto ao ponto. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui me chamam de o Broder Investidor, que eu trago vídeo para vocês aqui todo dia no meu canal do YouTube sobre investimentos, que vai desde renda fixa, fundos imobiliários, ações, educação financeira, então conteúdos completos aqui para vocês para te ajudar da melhor maneira possível. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não estou te pedindo para você se inscrever agora, assiste esse vídeo completo, se você gostar do que eu mostrar para você, da minha didática, olha meus outros vídeos, aí sim você se inscreve no meu canal, beleza? Bom, vamos começar aqui olhando os detalhes da LCI e da LCA, então vamos começar aqui pela do Banco Inter, e no final, vou olhar a saúde financeira dos dois bancos também, e no final a gente vai comparar na prática qual que rende mais ali, 10 mil reais, tá? Então vamos aqui olhar os números da LCI do Banco Inter. Então as informações aqui do Banco Inter, eu peguei a LCI 90 dias, o mesmo prazo da LCA do Voiter, para poder comparar com prazos iguais, tá? Emissor é o Banco Inter, o valor mínimo para aplicação é de 50 reais, o valor máximo, quanto você quiser, tá? Recomendo até 250 mil, mas ali, se você quiser aplicar mil, 10 mil, 20 mil, você consegue tranquilamente. Resgate, apenas no vencimento, tá? Então você não tem liquidez diária, você não consegue acessar o seu investimento caso você queira de forma antecipada. O vencimento, nesse caso aqui, o vencimento desse título é em 90 dias, então o seu dinheiro fica travado, você não consegue resgatá-lo durante 90 dias. Chegou no vencimento, o que acontece? O seu dinheiro somado com a rentabilidade volta para a sua conta, beleza? Pode ficar tranquilo. Possui a proteção do FGC? Sim, tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege até 250 mil reais o valor aplicado. Em relação a impostos, possui o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras ou IR? Então não, não vai ter esses dois impostos porque a LCI é um título de renda fixa, abreviação de Letra de Crédito Imobiliária. E esse dinheiro é um dinheiro destinado ao setor imobiliário, um setor muito importante na nossa economia e no nosso PIB brasileiro. E para poder incentivar e para poder estimular o crédito para essa área, o governo libera, ele dá a isenção dos impostos, para poder incentivar de fato a ele ter acesso mais barato, de crédito, e os bancos também fomentarem essa área. Então por isso não tem impostos e por isso que faz muito sentido você ter LCI e LCA na sua carteira para ter uma rentabilidade superior à média. Falando em rentabilidade, essa LCI do Banco Inter rende 86% do CDI. LCI é uma rentabilidade pós-fixada, isso quer dizer que se a nossa taxa Selic mudar, ela subir ou cair, esse investimento aqui ele muda a sua rentabilidade também. Com as informações que a gente tem no dia de hoje, com a nossa taxa Selic a 12,25% ao ano, dá uma rentabilidade anual de 10,44%. A gente falando aqui agora de equivalência, essa LCI, ela se equivale a um CDB, tá? A um CDB de que rende 110,96% do CDI. Considerando esse mesmo prazo de 90 dias, que vai ter o IR de 22,5% sobre a rentabilidade do CDB, tá? Falados aqui dos detalhes da LCI do Banco Inter, vamos ver a LCA Voiter. Bom, a LCA vocês vão encontrar no aplicativo como LCA Voiter, eu vou mostrar para vocês como encontrar no aplicativo também. O Emissor tá lá como Banco Indusval SA, eu nunca tinha ouvido falar desse banco, tá? O valor mínimo para aplicação também é R$50,00. O valor máximo é o estoque que tiver disponível lá. Normalmente quando você mexe, eu vou mostrar para vocês como que vocês encontram lá, mas vai estar o valorzinho lá, estoque disponível, XX valor, tá? Resgate, também só no vencimento, você não consegue resgatar antes caso você queira. O vencimento dessa LCA que eu peguei como exemplo, são 90 dias, tá? Possui FGC? Sim, tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que protege seu capital aplicado em até R$250,00. Possui os impostos? Não possui os impostos, tá? E você até viu aqui que a abreviação mudou. A do Inter é LCI e a Voiter é LCA. A diferença é que é letra de crédito agronegócio. Eu vou explicar para vocês também, com uma imagem, qual que é a diferença na prática para vocês entenderem, tá? Rentabilidade. Essa LCA rende 91% do CDI, um pouco a mais do que a do Banco Inter, tá? Ela também é pós-fixada e dá uma rentabilidade anual, de acordo com a Selic, a 12,25% de 11,05% ao ano de rentabilidade. Equivalência. Essa LCA, essa LCA, né, com 91% do CDI, se equivale a um CDB que rende 117,42% do CDI. Bom, a gente falando aqui respeito a indicadores financeiros e saúde financeira, vamos começar aqui pelo Banco Inter. Ele tem um índice de Basileia de 29,8%, o que é muito positivo. O Banco Central pede o índice de Basileia de, no mínimo, 11%. Então, do Banco Inter é um dos melhores que eu já vi até hoje. E o índice de mobilização, eles pedem, no máximo, o Banco Central, 50%. E aqui, o do Banco Inter está em 5,7%. Então, tá ok dentro dos parâmetros do que o Banco Central pede e do que mostra ser uma instituição financeira com bons números de saúde financeira. Agora, a gente olhando aqui os lucros, tá? Você pode ver que o Banco Inter é um banco lucrativo. Ano após ano aí, entregando lucro e retorno aos seus investidores, aos seus acionistas ali, tá? Então, é seguro, sim. Bom, agora a gente olhando os números aqui do Banco Voyter, não temos informações de índice de Basileia e índice de mobilização pública. A gente não consegue ver essa informação aqui pelo Banco Data. A gente tem os acessos aqui, as informações de lucro e prejuízo. E o Banco dá prejuízo ano após ano. Então, eu particularmente acho isso aqui muito ruim. No final, eu falo a minha opinião ali com o close de tudo, tá? Bom, já aqui na minha conta do Banco Inter, vou mostrar para vocês como encontrarem essas aplicações dentro do aplicativo do Banco Inter. Aqui vocês clicam em investir. Aqui vocês vêm em renda fixa. E já vai estar aqui, ó. LCI é essa aqui. LCI 90 dias. Você pode ver que aqui ela fala que rende até 88% do CDI. E no meu vídeo aqui eu coloquei 86%. Por quê? Para render 88% do CDI, você tem que aplicar acima de 1 milhão de reais. Então, já fica um valor mais inacessível. E a LCA Voyter, tá? Vamos descer aqui, ó. Ela já apareceu. LCA Voyter, ela rende 91% do CDI. E aqui você consegue ver o estoque disponível que eu falei, que é o máximo valor disponível para a aplicação. Então, essas aqui são as informações de como que vocês encontram aqui dentro do aplicativo do Banco Inter. Bom, agora só pontuando aqui a diferença entre LCI e LCA. É bem básico, tá? LCI e LCA são títulos de renda fixa. A diferença, a única diferença que tem de fato aqui é o setor destinado. A LCI, você pode ver que ela termina com o final I, que seria imobiliário. E a LCA, ela finaliza com A, que seria agronegócio. Então, a única coisa que muda é a destinação. Quando você investe em uma LCI, você está fomentando, você está investindo no setor imobiliário. E quando você investe em uma LCA, você está investindo no setor do agronegócio. Então, basicamente, o que muda é a destinação. Referente aqui às outras coisas. As duas são isentas de IR. As duas são garantidas pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E as duas são títulos de renda fixa. E a única coisa mesmo que muda é a destinação do setor aqui. Então, só para vocês entenderem de fato, na prática, qual que é essa diferença. Bom, eu fiz uma simulação aqui, simulando R$10.000,00 na LCA Voiter e R$10.000,00 na LCI do Banco Inter. Eu simulei aqui um prazo de 90 dias, que é o prazo dessas aplicações que eu trouxe para vocês. E R$10.000,00 aqui na Voiter, depois de 90 dias, viraria R$10.261,95. E na do Banco Inter, viraria R$10.248,08. Você observou que a do Voiter, de fato, rendeu mais. Mas será que vale a pena? Bom, antes de falar aqui se vale a pena ou não, se você chegou até esse momento do vídeo, não esquece de deixar o like. Ajuda muito o seu like. E se você está começando a investir, está com dúvida, quer aprender mais sobre investimentos, tá? Quer começar da forma certa, eu tenho um treinamento exclusivo para você. Treinamento OPP. O primeiro passo. Que vai te ensinar tudo ali para você começar da forma certa. Com educação financeira e na renda fixa. Se te interessou, o link está no primeiro comentário fixado. Agora, será que vale a pena você ter uma rentabilidade a mais, mas de fato correndo um risco maior? Como a diferença de rentabilidade civil na prática não é tão grande? Então, minha opinião é, não vale a pena. Não invista nessa LCA, porque o Banco Voiter tem péssimos indicadores ali, péssima saúde financeira. Não tem índice de basileia, nem índice de mobilização pública. E também não apresenta lucro. Então, por isso, eu não recomendo vocês investirem nessa LCA disponível e distribuída ali pelo Banco Inter. Se vocês forem investir, quer usar o Banco Inter? Vai na própria do Banco Inter. Ela tem boas características, boa saúde financeira. E o rendimento na prática, você viu que a diferença não é algo que vai mudar a sua vida de tal forma. Então, minha opinião é, não vale a pena. Se for se investir, vai lá do Banco Inter, que é mais sucesso, é mais tranquilo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal. E tamo junto. Te vejo no próximo vídeo.